Salve galera, banhado do Rio dos Sinos, Lomba Grande pescaria hoje com o inscrito do canal, o Mário ali dá um alô aí irmão vamos lá dar uma remada galera, bater umas linhas tô levando equipamentinho só pra pegar uns mandizinhos, umas brancas apoia a tua mão direita desse lado aqui quando for subir pra tu fazer contrapeso, é, dos dois lados, bota uma mão de cada lado pra tu fazer contrapeso não vai dar coisa boa é, tu vai ter que descer, senão vai pegar o casco tá coloca a tua vara deitada no meio das tuas pernas ah, isso vai molhar calça o remo do lado de lá atrás e faz aqui ó isso tá prendendo, vai devagar só tira essa tua vara em pé que senão tu vai acabar quebrando ela vamos ver se dá pra passar por aqui, faz tempo que eu não passo por esse caminho não, ele é bem estável sim 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 Vamos lá. Galera, estamos aí no Rio dos Sinos, cheio, botando por cima, vamos dar uma brincada, vamos dar uma categorizada, ver se a gente pega um peixinho. Vamos lá. Olha, está dando uma espada. Aí vem. E aí, é bom. Pintadão, olha. Olha o tamanho. E aí, galera. Aí, seu Zé Alfredo para ti, olha. Vacilei de não ter trazido meu viveiro. É não, até cheio está, só que a água está clara, né? Com a água clara, vale a pena. Vá, podia ter pegado viveiro ali no meu pai. Vai ter que ficar por aí mesmo, cara. Vai ter que fazer um provisório aí para ti, meu amigo. Pelo menos ficar um pouquinho dentro da água para não morrer. Aí, galera, vamos lá. Já saiu um, ó. E aí, galera, ó. Mais um, ó. Não trouxe viveiro. Vou quebrar aqui. Vou levar um peixinho para o meu tio que ele pediu. Seu Zé. E aí. Essas minhocas que eu tinha pegado lá para o encontro. E aí, né. Tá muito lindo. 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 Ó. E dá uma balançazinha, ó. eles estão aqui, eles ficam nessa aqui na verdade é poço porque está cheio mas na verdade aqui é bem raso no verão está bom de pintado, bate a linha na água já estamos liscando esse cara quer pegar um jundiazão aqui se tivesse lambari podre é, o milho é bom para fazer uma pesca agora para o verão deixar ele azedando agora no inverno é não, para o verão já vai estar bom eu azedo em duas semanas já está bom a baunilha deixa o cheiro adocicado no milho fica bem bom e aí galera, o mini aí, esse aqui eu vou soltar galera que é muito petitinho deixa o bichinho se criar, no que vem eu pego ele eu até achei que tinha pouca minhoca aqui tem bastante minhoca quando baixar o rio vai ficar bom para a branca aí vai dar uns bicho graúdo veio pintadinho e aí galera foi só o vai para a vida foi só dois bons, então vamos devolver e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.